Eu tenho Ramada aqui, ele tá no Bodeu, Márcia, que ele tá no mirada, ele aqui é o Doreza, o boi bateu na contramão, descendo, para o boi, Netinho, Asso é agora, por céu, o Nagal, olha aí, acerteu na semana do boi, deixa correr, Netinho, Ramada, descendo, pé, com a área de São José, descendo, da barra de João Pessoa, para a primeira cena, não vem demorar, o dia Gonçalves, para o fim, Diego, Netinho, Ramada, descendo, vai ser mercado do boi, ele acredita na carreira do boi, arreia na cama, na cena do Netinho, chama na mão, direita, boi, pesou no braço, já é agora, vem, Diego Gonçalves, Traz um balde d'água logo, boi, já bateu, Diego Gonçalves, descendo, vai na cama do boi, já bateu na Vandere, Xavier, desce, Diego Gonçalves, descendo, montando, para a terceira dona, para a terceira mania, descendo, para a paraíba, 96, descendo, chama na mão, direita, boi, pesou no braço, já para, vai lá vem, Vandere, Vandere, Xavier, na pinta, no mural, ele aqui, se abre, vem, na vaqueira, na pinta, agora, no mural, voltando, ele, já autorizou, a 150, vai, passa, vai na Vandere, Xavier, descendo, saludo, o pico, se vai, descendo, no boi, vem, Alex, Xavier, Vandere, Xavier, descendo, passa a falta da caixa do boi, vai, e vai, e no peixão, cai na capa, Vandere, traga na mão, direita, boi, desce, aquele, cai, valeu, boi. Vão, para ver Alex, Xavier, Bina, vim, na chá, da vara, vim, na chá, vim, na moral, vim, no mural, vim, no aquí, autorizou, foi, partiu, na conta, na mão, deixa, vai, sair, correr. Hugo, delinado, descendo, vai no, meu, descendo, vai ser, mas, é, balhado, fica, falindo, Hugo, desce, parada, do boi, passa a falta, Lássico, ferramão, pode vir, no mural, O clima de queimada para paraíba e descer Vero Deixa passar, chega o rei Tamo junto meu, pato de timbalada Lendo o filho descendo para a cana do boi Já para a falta da fé, agora que já vem O setor de acervo, vai na frente do bairro para a barriga Para paraíba, chama na mão direita, Lendo o filho Valeu, boi Agora falta da fita, o modelo, a segurança da boi Já matiu na barra, vai na frente do boi Deixa passar, Alex Valeu, boi Valeu, boi Vai na frente do queim, tá na moda, uma pista liberada A forma da baixa do que o autorizou Raí de frente da cena, vai ser a mercada do boi Raí, Raí desce a ser a mercada do boi Trabalha o gavaleiro, vem no rodão, o Guilhinaldo Pega-se com minha descendo Ele vai montando a filha da lenda, o Ricturo É o Rigaporo descendo Treca na canhota, boi desce que ele brincai Valeu Valeu, boi Valeu, boi Treca na moda da moda da moda da Valegra descendo F da caca Valeu, boi Blue Digs PFF Poplar Zé Alfredo Deixa passar, boi Valeu, boi O Ia sangue da chapa do boi Já bateu o bolsão Legal, vem na canhota do boi Descendo, Marcelo Cabral desce Recebe a canhota do boi Marcelo desce Desce pra canhota do boi Passa a poda Laça com o Fernando Já bala pra no rodão Vitorugu no Murão Marcelo desce do boi Vai pra faca Ele vai na cena Montando, trovoada Valeu, boi O Ia boi Já bateu o bolsão Legal, vai vitorugu Descendo pra canhota do boi Já bala pra no rodão Vitorugu Descendo, vai ser a canhota do boi Trabalha o gavaleiro Desce oito Acredita, vai pra faca Traca na mão direita Boi, desce Que ele brincai Valeu, boi O Ia boi O Ia goi Vai na canhota do boi Descendo na mão Descendo na mão Vamos, o Ia três Foi bateu na canhota do boi Descendo agora Pô, o Ia managal O Ia goi O Ia goi Desce oito Trabalha a perda Na canhota do boi Recebeu a ponta do protetor Já bala pra na pista Agora no boi Na bala pra no rodão O Ia goi Vai na boi Descendo Descendo Traca na canhota Boi, desce Que ele brincai Valeu Valeu, boi É o Lelo O filho Que vem aí Outro O Ia goi Parta, ele desce Trabalha, controla Vem controlando E aí vem ele Vem Na ponta do protetor Sensacional Tá na sua mão Garoto Bota a pressão Agora é pra fazer valer Segura o boi Pesso Olha o braço E foi embora Júliazão Quem montou ganhou E aí vem ele Ele gosta da boiada preta Ele gosta da boiada preta E aí vem ele Outro O Ia goi Parta, ele desce Trabalha, controla Vem Alec Xavier Big Brother Jr Passa aí na frente Agora é pra fazer valer Segura Valeu, boi A cavalo Cabral Ranch É a Cabral Ranch E aí vem ele Abriu a cancela Aí montando Uma das melhores Éguas de esquerda Aí do Brasil Da Paraíba Ele vem Passa a volta Sensacional Vem Marcelo Trovoada Agora é pra fazer valer Segura Valeu, boi Representando Representando o Fabio Do Arte Do Arte Ranch E aí vem ele Outro O Ia goi Parta, ele desce Trabalha, controla Vem agora Passa a volta Sensacional Deixa a fumaça O protetor Agora é pra fazer valer O boi Pesso No braço E foi embora Zero Tchul de ação E aí vem ele E aí vem ele Agora Outro O boi Parta, ele desce Trabalha, vai controlando Vem lá Vem Eduardo da Lama Passa a volta Vem Agora Solta agora Potência No braço Segura o boi Pesso No braço Do cavaleiro Zero Tchul de ação E aí vem ele Agora Outro O boi Parta, ele desce Trabalha, controla Vem aí Vandere Xavier Vem Passa a volta Sensacional Pra empatar Agora Tudo Vai com tudo Agora Solta a potência Segura o boi Pesso No braço Zero Tchul de ação Alô Naílson Assunção Alex Abriu Aquecele Aí Vem ele É o garoto Que volta na pista E agora Vem se apresenta Agora Vem lá Outro O boi Parta, ele desce Trabalha, controla É o Pernambuco Na pista Passa a volta Sensacional Deixa a fumaça O protetor Agora É pra fazer Valer Segura Zero É produção Do garanhã É um patrimônio Brasileiro Do rojo E aí Vem ele Outro O boi Parta, ele desce Trabalha, controla Vem Vitor Hugo Alves Vai com tudo Agora O garoto É pra fazer Valer O boi Pesou no braço Do cavaleiro Zero E o diazão Pra finalizar Na rodada Agora Vanderir E aí Foi ele Agora Outro 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 Vem Vem Na ponta Do protetor Sensacional É produção Doutoro É produção Doutoro Vai pra cima Castor Agora É pra fazer Valer Segura Valeu Boi Começar aqui pelo Vanderir E aí Vanderir Fala um pouco aí Meu amigo Chegar aqui Não é fácil Chegar aqui Nessa arena Nessa boiada Preta Tem saúde Precocidade Deus abençoe O seu caminho Você com o Danilo Levar pra casa Os mais do primeiro Nesse lugar Representando a Pixbet Uma das maiores Caras de apostas Da vaquada do Brasil Fala um pouco aí Da emoção De se consagrar Um dos grandes campeões Parabéns aí Eu queria agradecer A Deus A minha família Que tá em casa Minha esposa Minha filha Minha mãe Meu pai Que tá na torcida Em casa A estereira aqui Que nem Danilo Doisvan Rachar aqui É uma honra Rachar com o Alex Xavier Marcelo Cabral Já rachei Vários Primeiro lugar Né Marcelo E agradecer A Júnior Da Pixbet Ter botado esse cavalo Aqui na minha cela O Doutor Né E Só tenho gratidão Por tudo Peixe da lama Tá ali ó Emprestou os caras de esteira Não me desforço Venha pra cá meu peixe A Hugo A todo mundo Que tá na torcida aqui E agradecer aqui Esse parque aqui Que já faz dois anos Que eu venho aqui Com o saco campeão já E uma vez Danilo Eu Danilo E Bebeto Que rachei Aqui o outro ano Não foi Danilo Isso é Eduardo Parabéns pra vocês Ganhou ontem No forró No jovem É gratidão É gratidão Só tenho a agradecer Valeu E até a próxima Deus quiser Parabéns Parabéns aí Vandery Alec Xavier Alec Mais uma vez Chegou aqui Né meu amigo Mais uma vez Entrevistando Montando essa máquina O que falar desse cavalo Nasceu Boi Vai morrer Bom Nasceu Pra derrubar Boi Parabéns aí Fala um pouquinho Como é que tá Mostrando esse momento De se consagrar Um dos grandes campeões Aqui Representando Parqueada Pedreda Elvis que tá em casa Na torcida Mandou mensagem Agora pra mim Representando também A Unibet Olha o boi aí atrás Galera Fica aí A boiada aí Fala um pouquinho Aí Um pouquinho Que você tá assim Nesse momento aí De se consagrar Um dos grandes campeões Parabéns aí Valeu Obrigado aí Pelas palavras Quero agradecer a Deus Por esse momento Gratidão a ele Porque sem ele A gente não tava aqui Gratidão a ele E Quero agradecer A toda minha família Que tava na torcida Quero Agradecer A Elvis Por botar esse carro Na minha mão aqui Big brother Carvalo diferente Esse aqui Vandaria é doido Pra correr nele Não é Eu vou dar Vou dar Quero agradecer A Vandaria aqui Ter dividido o prêmio Comigo Marcelo Cabral Parceiro meu Das antigas também Agradecer A meu Copado Cleit Aqui Peixão também Gritando na velha da seca E aqui É testado Agradecer Meu amigo Bi 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 vaqueiro aqui Que graças a Deus Tá dando certo Né Bi Que vem aí E vem dando certo Quero agradecer também A Heraldo Heraldo do queijo João Pessoa O pratão de Tassi A Tassi também Por me emprestar O cavalo de esteira Já duas Já duas vaquejadas Já duas vaquejadas agora Ele me emprestou Carvalho de esteira E foi dois Primeiro lugar Graças a Deus Só gratidão a Deus Por tudo A todos que estavam Na torcida E é isso aí A Welis Estou voando a Baras Cabe Lula Agora deve estar com Animação Todo lado No ar Parabéns aí Fala um pouquinho aí Deus abençoa Chegou o seu caminho aí De se consagrar Um dos grandes campeões E hoje chegou a sua vez Né meu amigo Disputar no meio Dessas férias aqui Não é fácil Você mesmo vê Dias de luta Dias de glória Mas Deus sabe de tudo Né meu amigo Parabéns aí Fala um pouquinho aí Bom dia a todos Obrigado Pelas palavras Queria agradecer Primeiramente a Deus A palavra aqui Hoje é gratidão Por mais uma conquista Parabéns aqui A toda O parque A organização Parabéns aqui Ao Zaqueiro Vandery Que rachado um prêmio Comigo Com o Alex Xavier E agradecer Também a minha família Sempre fica em carro Na torcida Minha esposa Que tá aqui no parque É E Parabéns lá também E agradecer Ao meu amigo Esteireiro Que tinha Obrigado E é isso aí Um bom dia a todos Parabéns aí A gente tem um campeão Janta todo mundo aí